Já está aqui no nosso mundo Agradecer também A um Withernex É isso? Withernet Por que eu tirei esse x, gente? 2k Também deu um superchat e botou Manda um salve para Nicolas Piquenique, ele é seu fã Que diferente, então Um grande salve carinhoso Para o Nicolas Piquenique Que é meu fã, obrigada pelo carinho E também chegou outro Fã